Estou aqui no projeto Reconstruindo Vidas e vou falar agora com a diretora do Departamento de Turismo de Piuí, Fernanda Silva. Fernanda, como na Semana da Criança foi realizada a Semana Literária, lá no Centro Comercial Pérola Negra Center, onde houve as trocas de livros e doações de livros também. E hoje nós estamos aqui porque você trouxe esses livros para doar ao projeto Reconstruindo Vidas. Gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre essa doação, o porquê do projeto Reconstruindo Vidas. Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia, Andoeste. Bom dia, os ouvintes. Então, o Pérola Negra Center chamou o CATE, que é o Centro de Atendimento ao Turista, para que nós uníssemos forças para fazer uma Semana Literária. O nosso intuito era que os livros que estivessem guardados nas casas das pessoas fossem movimentados. Iniciamos o projeto com, sim, algumas doações de livros e, após a outra semana, começou-se a troca dos livros, onde que os piuenses podiam levar o livro que estava parado em casa para doar ou também para trocar em outro livro. Com isso, nós conseguimos aí uma quantidade considerável de livros. E já tínhamos o intuito, desde que começou todo o projeto, de doar todos esses livros no final para o projeto Reconstruindo Vidas, que é o projeto que a Belinha, nossa amiga, toma conta, apoia. É uma causa muito nobre, são para crianças que precisam. Então, a gente achou muito justo que trouxéssemos todo esse acervo literário que sobrou lá do evento para essas crianças. E eu falo agora com a Belinha, que é a diretora aqui do projeto Reconstruindo Vidas. Nos fala a importância dessa doação para as crianças e também para as mães e funcionários aqui do projeto. Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia, ouvintes. Olha, com muita alegria nós recebemos essa doação, né? Queremos agradecer ao Pelo da Negra Center, aos organizadores desse evento, ao Cate, na pessoa da Fernanda, porque para nós é de grande importância, porque no dia a dia a gente já incentiva a leitura das crianças. E quanto maior o acervo de livros que a gente tem aqui, maior é o interesse que a gente desperta nessas crianças para a leitura. Porque a própria curiosidade delas em conhecer um livro novo, ter um livro novo, isso acentua a vontade delas de ler. E com isso a gente pode melhorar o português, melhorar a fala, né? Aumentar o vocabulário de cada um. E agora, com a doação de livros para adultos, surgiu a possibilidade de disponibilizarmos nos grupos das mães O empréstimo desses livros, que a mãe, que a gente possa continuar esse trabalho que o Pérola Negra começou. Quem sabe a mãe vem, pega um, deixa um. E a gente fomentar essa leitura, não só entre as crianças, mas também entre as mães. Entre nós funcionários, por exemplo. Eu vi aqui dois livros que eu tenho vontade de ler. E assim, e também nós levarmos para casa, lemos, trazemos de volta. E continuar essa ciranda de troca, né? E continuar essa ciranda de troca, né?